E aí pessoal do canal 500W, aqui quem fala é Leandro mais uma vez aí pessoal E hoje estamos aqui com mod novo, aliás o mod é novo mas o carro é antigo Olha o mod aí pessoal que coisa linda, é uma caravan se não me engano é o ano 85 pessoal Olha que coisa linda E nós vamos estar fazendo igual nós faz uns vídeos de mod passado que é tunando, reformando essa caravan Olha os farolzinhos de trás aqui, atrás está escrito uma coisa aqui ó Eterno Simon 3D, está a hora, vida louca Queria agradecer ao editor desse mod aí, eu não sei os créditos para deixar aí embaixo Mas já deixar os parabéns para ele, dizer que o crédito é todo dele A pessoa que fez esse mod que está ali, parabéns, continue fazendo esse serviço Vamos estar dando a volta dentro dela Primeiro vamos colocar em primeira pessoa para nós ver esse painel, olha que coisa linda pessoal Olha a mistura de painel antigo com painel de madeira Vamos dar uma volta com ela aqui, mas vamos colocar no modo da câmera normal aqui Porque eu sou meio pedra louca Como vocês acompanharam nos vídeos passados eu sou meio pedra louca com essa câmera aqui Bom pessoal, vamos então Vamos estar lá então reformando ela Deixa eu achar aqui a oficina de mecânica, aqui de reforma Essa aqui é a oficina de reforma Está aqui Beleza, marcamos aqui Então vamos lá Olha pessoal, até para dirigir ela, dá para você perceber que ela tem uma direção meio Não é hidráulica né pessoal, é uma direção mais dura igual do carro antigo Perfeitamente Os caras fizeram isso Nesse mod Tem uns caras que fazem uns carros antigos aí com a direção em molinha assim pessoal Não dá nem para, não dá aquele clima de realidade Pessoal que quiser baixar o mod Eu não vou estar dando o link do mod Eu vou estar dando o link do site que eu baixo pessoal Porque lá tem muita coisa boa lá E vou dar o crédito para os caras lá que eles merecem Olha a cara vanzona aí pessoal Olha de frente ali ó Vamos dar uma reformada nela para ver se ela anda um pouco mais E aí beleza pessoal, chegando aqui na oficina A caravan não anda muito o carro, mas está beleza Vamos estar reformando ela ali ó Estamos chegando Já bati ela aqui, mas não tem problema que nós vamos reformar ela mesmo É para reformar mesmo Olha a caravan, olha que linda pessoal Olha o motor dela, tem uns negócios vermelhos Pena que eu não tenho aquele mod de conseguir abrir os capôs Vamos estar reformando ela aqui Colocar uma proteção de 100% Vou colocar de freio aqui Freios de corrida Motor O mais potente que tiver Buzina Eu gosto dessa aqui pessoal Como vocês sabem em todos os meus vídeos Essa aqui é show de bola Vai essa mesmo Luzes Colocar um kit neon E eu acho que ela não tem Ah não, está aqui ó Precisa ter um Colocar esse aqui O layout neon E cor do neon Verdinha ficou show hein pessoal Vou deixar o verde mesmo E agora vamos nos faróis Esse farol aí Colocar a placa Não vou mudar nada A pintura Vamos ver uma cor da hora dela Ver ele cromado Nossa, que show Mas não quero cromado não Quero metálico Eu acho que ficaria legal Quer ver? Nossa, olha o vermelho e o metálico Pessoal, acho que vou deixar ela vermelha Olha Que show de bola Beleza 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 Aqui já Suspensão Colocar mais A transmissão Colocar mais potente Turbo Um turbozinho De leve A Zoda Deixa eu ver Tipo de roda De luxo Deixa eu ver Uma que combina mais com ela Nossa, achei que ficou da hora Essa aqui Meio preta Vamos ver Essas aqui De off-road Nossa, olha Essa aqui Estilo antiga Vou colocar essa aqui Pessoal Ah, é a roda dela Original Estou viajando Aqui Vamos ver o pneu Fumaça Do pneu Vermelha Equipado É isso aí Pessoal Que tem A janela Colocar um Isofilme Da hora E tá pronto Pessoal Tá tunado A nossa Cara Olha Que coisa Linda Que ficou Pessoal Vermelho Com neon Verde Eita Ela chega A tremer Até Quando você Pisa Nela Mesmo Vamos Andar Com Esse Mole Cuidado Para não Bater Ela Que Tá Nova É Da Frente Que é A cara Avanzona Que Tá Passando Aí Mal Vira Aqui Pessoal Vamos Dar Um Grau Nela Pera Pessoal Não Gosto Desse Tempo Anoitecendo Então Vou Colocar Um Deixa eu Lembrar Aqui Onde Que Coloca Aqui Vou Colocar Um Dia Mais Claro Cadê Colocar 11 Horas Da Manhã Aqui Aí Perfeito Pessoal Deixa eu Coisar Aqui E mudar Aqui Para Dia Claro Limpo Perfeito Pessoal Agora Olha Que coisa Linda Pessoal Esse Mod Tão Dando Uma Volta Pela Vamos Desfilar Com Ela Pela Cidade Pessoal E Aí A Bicha Faz Uma Curva Boa Agora Tentar Jogar Um Cavalho De Pau Ali Na Frente Não Deu Pessoal Vamos Ali Olha Vê Se é Tudo Isso Mesmo Já Deu Um Batidinha Ali Sem Dá Um Zerinho Aqui Pessoal Correla E O Bull Tá Vendo Que Eu Tô Dando Zerinho Vai Passando Na Frente Ali Nossa Que Show De Bola Esse Mod Vamos Dar Top Speed Nela Pessoal No Meio Da Cidade Cavada De Pau Aqui Vamos Pegar Essa BR Tocou Car Bus Via Dela Olha Dá Um Cavalinho De Pau Meio Lê Pessoal Tá Movimentado Isso Aqui Hoje Sai Da Frente Já Perdi Um Retrovisor Ali Tudo Legal Agora Que Dá Para Dar Top Speed Vem Lá Caravanas Mais Pessoal E Para Finalizar Vamos Ter Que Fugir Da Polícia Aqui Com Ela Para Testar A Velocidade Realmente Verdadeira Vou Pegar Uma Arma Para Matar Todo Mundo Aqui Na Rua Aí A Polícia Está Vindo Agora Pessoal Ficar Dentro Dela Vamos Dar Fuga Nos Homens Vamos Encontrar Eles Não Esperar Nos Encontrar Não Pessoal Está Vindo Ali Ela Mas Zoa Com Ela Apesar De O Carro Ser Lento E Lerdo Aqui Anda Ó Ó Fuga Ó A Perseguição Vamos Ver se Elas Conseguem Acompanhar De Verdade Aqui Ó Carro 500 Watts Aqui Ok Um Cavalinho De Pau É Rui De Conseguir Se Acompanhar Vé Aqui É Piloto De Fuga Vé Vamos Dar Um Zerinho Aqui Para Apavorar Mais Ela Vamos Ter Que Encontrar Não Senão Não Vai Ter Muita Graça Ih Já Sumiram Ela Batemos Ela É Bom Pessoal O Vídeo É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Mod E Como Não Podia Faltar Não Vou Deixar Esse Carro Para Ninguém Olha Que Lindo Esse Mod Pessoal Lembrando Que Vou Deixar O Site Dos Mod Que Eu Baixo Na Descrição Quem Quiser Baixar Beleza E E Para Finalizar O Vídeo Uma Explosão Aqui Está Tira Também Falou Pessoal Se gostou Do Vídeo Deixe Seu Like Comenta Compartilha Curte E Obrigado Pessoal Valeu E O Deixar Deixar